Trânsito congestionado e motoristas com pressa. A cena se repete todos os dias em horários de maior fluxo de veículos na cidade. E com o trânsito assim, fica difícil atravessar a rua. Algumas pessoas até respeitam a faixa de pedestre, outros nem tanto e se aventuram entre os carros. Tem que ter cuidado, né? Por quê? Para não haver um acidente, né? Que a gente vai viver acidentada, né? Doente. Cuidado, a gente tem que passar na faixa. Porque eu sou piloto também, sou motorista. Tendo a cumprir com as ordens, né? É mais seguro, né? Fico mais seguro para todo mundo. No ano passado, 226 pessoas morreram em decorrência de acidentes no trânsito de Fortaleza. Os pedestres representaram quase 40% desses óbitos. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, quem anda a pé está mais vulnerável. Isso por conta do excesso de velocidade de muitos motoristas. Números que vêm diminuindo ao longo dos anos. O levantamento feito pelo Sistema de Informação de Acidentes de Trânsito de Fortaleza indica uma redução de 12% no número de vítimas fatais entre 2017 e 2018. A Secretária Municipal de Saúde, Joana Maciel, destaca não só os investimentos já feitos em tratamento, mas a importância de prevenir acidentes. No IJF a gente consegue já ver uma redução, principalmente dos casos que envolvem motociclistas. A gente também, ao longo dos últimos quatro anos, a gente já percebe uma redução. E dependendo da velocidade, o risco de morte é maior. Para se ter uma ideia, um motorista que dirige com 60 km por hora se atropelar o pedestre, este correrá um alto risco de morte. Se dirigir com 50 km por hora, o pedestre é atropelado com ferimentos e tem chance de sobrevivência. Já o motorista que dirige com 40 km por hora consegue parar a tempo de evitar o atropelamento. Por isso, é importante reduzir a velocidade. Para conscientizar a população sobre essa redução e segurança no trânsito, foi lançada hoje a campanha Respeite o Pedestre, Respeite os Limites de Velocidade. Tem uma série de ações que dependem do poder público, mas tem uma série de outras ações que são ações de conscientização da sociedade. Nesse sentido, investir em educação e conscientização é fundamental. E é isso que nós estamos fazendo agora. No período da campanha, ações educativas serão feitas pela MC. Entre elas, a recuperação de vias com foco na faixa de pedestre e a realização do terceiro prêmio AMC de Mobilidade Urbana. Em que a gente lança também o desafio para as crianças e os jovens da rede pública de ensino pensar sobre esse tema, refletir, criar trabalho sobre esse tema para se tornar no futuro motoristas e usuários de transporte melhores. A MC começa hoje ações de incentivo ao respeito à faixa de pedestre, incentivo esse que também vão ser feitos com educadores e com os agentes de trânsito, com caráter exclusivamente de educação, mostrando ali a importância do pedestre para o sistema de transporte e assim também tentando mudar o comportamento da população. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.